Havia um tempo em que eu vivia Meu sentimento quase faltou Havia o medo e a timidez Tô do lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa e o que me resta Encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora é tarde Acordo tarde Do meu lado alguém que eu nem conhecia Outra criança adulterada Pelos anos que a pintura escondia E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto E agora eu vejo aquele beijo Se perdeu de mim Amém.